Olá, meus amigos, aqui é a Carla Neto com a nossa TV Canadá. Estamos aqui hoje na festa da Dipanda, na Casa das Beiras. O que é a festa da Dipanda? Olha, fazem 38 anos que Angola se tornou independente, então estamos aqui para celebrar e a nossa TV Canadá estará aqui para conferir tudo o que vem por aí. Olha, não saiam daí! Hoje será um dia inesquecível, teremos muitos talentos, teremos muitos artistas nossos, não reconhecidos ainda, mas depois dessa noite eles serão bem reconhecidos. E quem é que vai? Qual dos artistas angolanos estarão aqui? Uma das artistas é a Sweet Maria, outra das artistas também que estará aqui presente é a nossa Nera Santos e um dos rapazes que vai cantar é o Star Freight. É muito bom estar aqui, é bom estar bem-vindo pela comunidade e para celebrar com a comunidade. Então, é um evento importante, reconhecendo o 38º aniversário da independência para Angola e é muito bom para celebrar. Eu estou aqui para trazer o salão da ONTARIO NDP e acho que todos devemos lembrar que a democracia, a liberdade, a independência são coisas que não devemos levar por conta. Nós precisamos continuar trabalhando com essas coisas todos os dias. Então, é importante para as pessoas ver o seu membro do Parlamento Provincial porque eu trabalho para as pessoas aqui. Eu acho que tem bastante importância porque nós vivemos numa cidade muito multicultural e ter a certeza em que estas comunidades estão bem integradas, que têm a oportunidade de celebrar as suas raízes, a sua cultura, a sua riqueza cultural é bastante importante e porque elas também se juntam aqui para dar apoio a estas pessoas que moram hoje aqui na nossa cidade. Portanto, vir a estes eventos e dizer obrigada por trazerem até nós este multiculturalismo, obrigada por trazerem até nós um bocadinho de Angola para nós também compartilharmos convosco toda a beleza da cultura angolana e obrigada por olharem também por estes angolanos que moram aqui para os fazerem se sentirem melhor, para os fazerem se sentirem em casa, para lhes darem apoio. Acho que é importante, acho que é de louvar todos os voluntários que trabalham nestas organizações e nós como políticos temos que vir cá, agradecer e postar o nosso apoio. Antônio, qual é a importância de eventos como estes para a nossa comunidade? Bem, os eventos como estes para a nossa comunidade fazem-nos lembrar como Angola adquiriu a sua soberania, não é? Como os angolanos adquiriram a sua independência do jogo português e neste evento nós honramos os nossos heróis, os nossos compatriotas que lutaram para a independência de Angola e não só aqueles que lutaram para a independência de Angola, aqueles também que lutaram para a paz e a reconciliação nacional. Neste evento nós estamos a celebrar a independência de Angola, estamos a celebrar a paz, a harmonia, não é? E também o crescimento econômico que Angola agora está vivendo, não é? A nossa TV Canadá aqui presente na festa da Dipanda, desta vez com o nosso embaixador, o Sr. Excelência, Agostinho Tavares. Boa noite, Sr. Embaixador. O que é que nos diz sobre essa festa? Olha, estamos a comemorar 38 anos da nossa independência. Angola continua a ser um país jovem, 30 anos é jovem, mas temos que, nesta data, lembrar os valorosos combatentes angolanos, heróis angolanos, anónimos, que sacrificaram as suas vidas para que Angola se tornasse hoje um país livre, independente e soberano, para que fosse possível estarmos aqui hoje, portanto, fazer também uma homenagem a estes valorosos combatentes angolanos. Pois é, isso aí pessoal, olha, infelizmente acabou o suqueira doce, a nossa TV Canadá fica por aqui, foi uma festa maravilhosa, a festa da Dipanda, Angola faz 38 anos de independência, de prosperidade. Olha, fiquem conosco, porque tem mais ainda no Vem Comigo, e por enquanto, Casa das Beiras, Carla Neto, para a nossa TV Canadá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti